Sabe, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui sete dicas essenciais para você usar dentro do seu Looker Studio, que é o que a gente chamava antes de Google Data Studio, e são dicas que vão ajudar vocês tanto na estilização quanto na produtividade dos seus dashboards ou dos seus relatórios. Então, hoje está cheio de dica muito boa aqui para vocês que mexem com o Looker Studio, e para você não perder nem esse tipo de conteúdo e nem sobre outras ferramentas de trabalho, como Google Planilhas, LibreOffice, Excel, enfim, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas e que a gente possa passar esse conteúdo de Looker Studio para todo mundo de uma forma muito mais abrangente, tá? Mas sem enrolação, eu já vou começar mostrando aqui para vocês qual que é a nossa primeira dica. Essa primeira dica aqui é o nível do relatório. Isso é excelente para você que está montando aí, de repente, várias páginas no seu relatório e você quer manter um padrão. Então, repara que aqui em cima, e eu estou usando até esse dashboard que a gente fez lá no nosso aulão de Looker Studio, onde a gente usou o YouTube como conector, eu quero manter este cabeçalho aqui sempre como padrão na hora que eu for inserir uma nova página. Para isso é muito simples, você vai selecionar todos os elementos, tá? E aí você vai apertar com o botão direito em alguma parte que não seja a sua caixa de texto. Então, eu vou apertar aqui com o botão direito, lá embaixo vai ter uma opção alterar para o nível do relatório. Quando você clica aqui em alterar para o nível do relatório, vai aparecer que ele não fez nada, mas a gente já tem aqui quatro componentes selecionados. E agora, presta bastante atenção. Eu vou apertar aqui em Página e vou clicar em Nova Página. Quando eu gero aqui uma nova página, automaticamente ele colocou o mesmo cabeçalho que tem da nossa página 1, também na página 2. E aí, conforme você for inserindo, eu vou até inserir mais uma usando o Ctrl M, e repara que a gente tem aqui todas as páginas usando o mesmo cabeçalho. A segunda dica que eu vou dar aqui para vocês é sobre como você consegue colar somente a formatação e as configurações dos botões, seja no scorecard, seja nos seus gráficos ou nas caixas de texto que você insere. Você consegue copiar uma formatação de um painel para o outro. E para fazer isso, é muito simples. Primeiro, você precisa selecionar qual é o padrão que você já criou. No meu caso, eu tenho aqui visualizações, só que esse meu painel, ele não tem esse nome, porque eu coloquei ele manualmente, então eu tirei rótulo, tirei cabeçalho, deixei somente aqui o número, e ele está com uma fonte especial aqui. E como que eu vou passar isso para esse outro aqui, esse outro painel que a gente colocou aqui aleatoriamente? Você vai dar um Ctrl C, e aí você vai vir aqui na guia, editar, e depois de editar, vai ter essa opção chamada colar especial, ou você pode apertar o Ctrl Alt V. Dentro desse colar especial, vai ter colar apenas o estilo. Então, a gente vai dar um Ctrl C aqui no nosso painel, onde tem visualização, a gente vai selecionar qual é o painel que a gente quer aplicar aquela configuração e a estilização, venho aqui na guia editar, colar especial, e eu venho em colar apenas o estilo. Repara que ele também removeu o rótulo, o cabeçalho, e ele colocou exatamente a mesma fonte que a gente usou no nosso painel de visualizações. E agora a gente vai falar um pouco sobre os gráficos aqui dentro, só que eu vou fazer um gráfico através do Scorecard, que é o nosso painel de visão geral. Então, eu vou selecionar aqui essa informação, repara que ele me dá um retorno aqui como 100, e o que a gente vai aplicar aqui é uma barra de progresso. Essa barra de progresso, a gente já tem um vídeo aqui ensinando a criar, mas eu vou ensinar rapidinho para vocês como que você faz isso, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é vir aqui no canto direito com seu painel selecionado, e em outras opções de comparação, você precisa trocar obrigatoriamente aqui para valor. Então, eu não vou tratar aquilo como período, e sim como valor. Então, eu marco aqui em valor, e logo abaixo vai ter uma caixinha dizendo mostrar como andamento. Tiquei aqui e a gente só vai alterar aqui em valor desejado, que ficou depois que a gente colocou o tipo de comparação. Vamos supor que no meu caso a meta seja 200, e aí automaticamente ele coloca essa barra de progresso aqui para a gente. Eu vou arrastar, e a gente também pode configurar essa barra de progresso. Então, é só você vir aqui em estilo, e eu vou tirar a avaliação negativa, e eu vou colocar aqui essa variação em azul. Então, repare que ele vai mostrando aqui para a gente sempre essa barra de progresso, e conforme você altera os dados aí no seu relatório, no seu dashboard, essa barra também vai alterando de acordo com as informações que vocês têm. Você também pode transformar isso aqui em um gráfico pizza, você pode transformar em um gráfico rosco de progresso, e até mesmo outras configurações muito interessantes, mas aí eu vou deixar um cardzinho ensinando a montar do zero para vocês. A nossa próxima dica ainda é falando sobre gráficos, só que eu vou ensinar para vocês a como colocar um gráfico de gouge, só que esse gráfico de gouge tem uma personalização diferente, porque a gente não vai colocar o gráfico de gouge da própria Google, a gente vai colocar aqui um gráfico totalmente diferente, que é uma extensão, que é o Lighthouse Gauge. E eu também já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como você configura esse gráfico, mas vou mostrar aqui para vocês. Então, repare que a gente tem aqui uma opção, onde você insere componentes da comunidade. Eu vou clicar aqui, e aí vai ter essa opção, veja mais. Quando você desce tudo, você vai ver todos os componentes que você pode adicionar, e lá embaixo vai ter este Lighthouse Gauge. Eu vou dar um clique nele aqui, e aí é só você dar um clique também no seu relatório. Eu vou fazer só um leve ajuste nele aqui, para ele ficar dentro desse nosso painel que a gente criou, e a gente já pode começar a configurar. O ponto que vocês precisam prestar atenção nele, é que a configuração dele você mexe tudo aqui em estilo, tá? Eu tenho um valor que ele está aqui em porcentagem, portanto, ele é de 0 até 1. E aqui, nos valores, eu vou alterar o valor máximo para 1. Então, ele já mudou ali o estilo do meu gráfico. E aqui a gente configura as cores que vão aparecer de acordo com a porcentagem. Eu quero que de 0 até 30%, ele mostre em vermelho. De 30% até 60%, ele mostra ali em laranja, e ele vai mostrar em verde para mim, sempre que ele estiver entre 60% e 100%, que aí já é o 1, que é o valor inteiro. Terminando de configurar, é só você descer mais um pouco e tirar aqui, segundo plano e borda. Eu já tirei aqui, eu quero deixar somente o gráfico de gauge ali inserido, e eu vou deixar ele mais centralizado aqui no nosso painel. Então, repare que a gente já tem um gráfico muito mais bonito, e muito mais atrativo. Ainda tem outras configurações que você consegue fazer dentro dele. Mas repare que quando eu altero os meus valores aqui, a gente já vai tendo alteração também dentro do nosso gráfico de gauge. Então, é importante que vocês mexam com isso, para vocês aprenderem não só a instalar os componentes, mas também a como configurar, deixando o seu relatório ou o seu dashboard muito mais atrativo. E a próxima dica que a gente vai avançar aqui, é uma opção chamada grupo de filtros. Então, a gente consegue agrupar alguns botões, para evitar que ele faça o filtro ali, para todos os dados. Então, repare que eu inseri um botão de controle, que é o que a gente consegue arrastar. A gente também tem uma aula sobre isso aqui no canal. E quando eu arrasto aqui nesse botão, para aumentar a duração do vídeo, repare que ele vai aplicando esse filtro, para todos os gráficos, tabelas e painéis que a gente tem inserido. Mas eu quero que ele faça isso somente para alguns em específico. Então, vou voltar aqui na minha edição, eu vou selecionar onde eu tenho esse meu controle, onde eu estou arrastando o tempo aqui de duração do vídeo. E com o Shift, eu vou selecionar somente o gráfico que eu quero fazer essa alteração. Depois, botão direito do mouse, agrupar. Vou dar aqui um clique fora, e eu vou vir aqui na opção Ver, e a gente vai começar a visualizar esse nosso gráfico. Repare que quando eu diminuo aqui a duração do vídeo, o único gráfico que vai alterar, é onde a gente tem aqui a porcentagem assistida, porque a gente criou um grupo específico para ele. Já aqui, a nossa sexta dica, é como você consegue alinhar de uma forma rápida os painéis ou objetos que você tem aí no seu relatório. Essa dica é bem rápida, mas é muito útil, principalmente se você tem algum tipo de toque na hora de ver que alguma coisa ficou uma linha a mais, ou uma linhazinha acima, e prejudica ali a sua visualização. Para isso, você vai selecionar os painéis, ou o que você quiser alinhar, e com tudo selecionado, você vai apertar com o botão direito em cima de um deles, precisa ser em cima de um deles, e você vai vir aqui em Alinhar verticalmente. Eu vou escolher aqui no caso Meio, e repara que todos eles vão ficar perfeitamente alinhados. Você também pode apertar novamente com o botão direito, vir aqui em Distribuir, e escolher a opção Verticalmente. E aí repara que ele também faz o ajuste da distância entre eles, e aí o resto, é claro, fica a seu critério para mexer, e depois redistribuir novamente. E para finalizar, a nossa última dica vai ser como você consegue criar um hiperlink aqui dentro do Lucan Studio. Para isso, eu também tenho um vídeo bem completo, a gente fala sobre a inserção desses botões, só que a gente vai inserir um botão sem precisar vir aqui na opção de adicionar o controle e você criar um botão. Afinal, eu quero criar um hiperlink específico, ou se for o caso, aplicar aí dentro de um PNG, ou alguma coisa que a gente criou. Então, aqui no meu caso, eu vou inserir uma caixa de texto, e dela eu vou querer criar justamente aqui um hiperlink. Então, eu vou colocar aqui somente como link, vou dar um nome genérico para ele, e eu vou editar aqui a formatação desse meu botão, que no caso é a minha caixa de texto. Então, eu vou centralizar, eu vou aumentar aqui a fonte, e eu vou colocar aqui em vermelho para a gente mudar segundo o plano em borda, e eu não vou mudar muita coisa, porque é mais para mostrar para vocês mesmo como que funciona a inserção desse botão, sem precisar adicionar através de um controle. Depois que você coloca ele, ainda que nessa opção de propriedade de texto, vai ter esse botão aqui, inserir link. Então, eu vou clicar aqui, eu vou abrir um link aleatório, e no meu caso, eu vou pegar aqui o login do chat GPT, o texto em exibição, eu vou deixar aqui como link, da mesma forma que está escrito lá, e eu vou colar aqui. É importante que você marque essa caixinha para você não sair do seu relatório, tá? Clico aqui, venho em aplicar, e aí, quando eu aplico, toda vez que eu clicar nesse botão, quando eu estiver no modo visualização, ele vai abrir ali para a gente, o link que a gente pediu. Só que aqui que vem o pulo do gato. Repare que a gente tem aqui, uma linha embaixo dele, e ele está em roxo, por muitas vezes, você não vai conseguir editar. Você vai mudar na alteração do texto, mas mesmo assim, ele vai continuar com essa formatação. Então, o que você vai fazer aqui, é selecionar todo o texto, ele precisa estar em azul, e aparecer esse link embaixo, você vai segurar o shift, e vai dar mais um clique, para assumir aquele link. Então, segurei o shift, dei um clique aqui. Então, eu vou trocar aqui, essa cor da fonte, para branco. Então, repare que ele vai ficar em branco. É só você dar um clique fora, repare que ele está em branco. Eu venho aqui em ver, e aí, quando eu clico e volto, ele continua em branco. É importante que você faça isso, antes mesmo de testar o botão, tá? Essas foram aqui as nossas sete dicas, são sete hacks, para ajudar você na produtividade, na estilização dos seus gráficos e relatórios, dentro do Looker Studio. E eu vou deixar um linkzinho aqui, no comentário fixado, na descrição, para você que quer aprender, de uma forma mais avançada, inclusive começando do zero, sobre o Looker Studio. É um curso super barato, e super completo. Fechou? Por aí é isso. E eu vejo vocês, na nossa próxima videoaula.